Mãe Nigga NGA L.A. na produção L.S. Linha de sinta, Nigga Os negros mais quentes no street E eles vão-vos provar porquê OK Eu adoro essa ma vida E eles são muito fortes t'ARAC Força suprema E eles são muito fortes E eles são muito fortes Força suprema Hit Hit Kit Quite a mobliga 소ός Morto ao vivo, se eu morrer, vou pôr seu vendem Mix tape no paraíso, enterro niggas no improviso Eu sou o king, punchline na tua boca KO, sai do ring, yeah Mas quem que fogo boy, eu derreto o MC Meu flow notorious, minhas letras B.A.G Men até morrer em G Niggas da força supremo, estugas adoram São os abusos, Blackfist dilema Rappers querem fama, mas eu só quero o meu papel Niggas vestem à toa, tipo Kanye West ou Pharrell Mas aqui é Air Force, One T-Jet Branca, panca, tu ira me a perguntar Não é aquele gajo que canta assim em G.A. Eu sei que tu sabes o nome Sempre no estúdio, niggas nunca dorme Posso descer, mas está tudo enorme Minha de Sintra é toda minha Até parece que eu comprei Dê-me, eu sou o rei É tão bom sendo em G.A. Eu sou o... E não sou muito basquete 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 Não sou muito basquete Eu sou o cão da força, supremo, niga, quase pulava Mas uma mix para as ruas, rua, estou em casa Eu sou super homem das hoes, Angie Ralph E as minhas jantes brilham tipo a boca do Golden Mouth Sim, eu comi a tua bitch Visto o tipo todos os dias, vou filmar um vidro clito Porque eu sou street, é bom ser o NGA Foda as putas que tu amas, mas nem o nome eu sei Queres ver, queres ouvir, o NGA paga E eu entro na tua merda, mas acredita, eu dou carga Já tu quer saber como é que a cena funciona Niga, eu sou da linha de zin, traça, foda a tua zona E é verdade, eu tenho ele e ele na beca É sem ninguém comigo, eu sou o boss da Mad Rap As ruas respeitam, niggas não bifam É preciso não ouvir, é preciso não se nifam E nós somos um basquete Força Suprema até morrer E nós somos um basquete Força Suprema até morrer Street Niggas Street Niggas L.A. Mc Mane Força Suprema Piñetita Street Niggas E aí E aí E aí